Fala agora da investigação de um outro crime em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Câmeras de segurança registraram o suspeito de matar um padeiro no bairro da Posse. Nós também mostramos esse caso aqui no RJ1, Valdemir Araújo, de 46 anos, tentou defender a filha do marido dela, o motoboy Douglas Santos Dias, quando foi baleado. Douglas está sendo procurado pela polícia, Leandro Oliveira está acompanhando esse caso, traz mais detalhes para a gente também ao vivo. Leandro, bom dia para você. Oi, Mariana, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o RJ1. O corpo de Valdemir Araújo, de 46 anos, vai ser velado, enterrado hoje à tarde, no cemitério municipal de Nova Iguaçu. O velório está marcado para começar a 1 da tarde. Ele foi assassinado a tiros na frente de casa, no bairro da Posse, quando tentava proteger a filha e os netos do gerro dele, que segundo a família foi quem fez os disparos. Douglas Santos Dias, de 31 anos, motoboy, está sendo procurado pela polícia. Ele fugiu depois de atirar, como mostram as imagens de uma câmera de segurança da rua. Momentos antes, ele cometeu outro crime, agrediu a esposa. O casal brigou porque Jayane tinha esquecido a chave de casa na mochila do filho, que foi dormir na casa dos avós, depois de uma festa em família. Um motivo banal, né? Jayane foi para a casa do pai e Douglas foi atrás. Ele chegou lá por volta das 11 horas da noite de domingo, como a gente vai ver nas câmeras de segurança. Douglas chega na garupa de uma moto. A imagem não mostra, mas é possível ouvir a discussão entre ele e o sogro, Valdemir. Não vai pegar isso! 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 Para proteger a filha e os netos, Valdemir tenta impedir que o gerro entre na casa para pegar sua moto e as crianças. A discussão dura pouco mais de um minuto, até que se ouve um barulho no portão. Segundo testemunhas, foi Douglas forçando o portão, que abre. Dez segundos depois, tiros são ouvidos. O rapaz que levou Douglas na garupa testemunha o crime e chega a botar as mãos na cabeça. O suspeito sai de dentro da garagem na moto, que ele havia ido buscar. Jayane vai para o meio da rua e parece não acreditar no que aconteceu. Valdemir chegou a ser socorrido por vizinhos. Foi levado para o hospital da posse, mas já chegou à unidade sem vida. Ontem eu conversei com a Jayane ao vivo aqui no RJ1 e depois conversei mais um pouco com ela. E ela contou que tudo isso aconteceu na frente do filho do casal de dois anos e também da enteada dela de três anos. Ela disse para mim que o filho não para de perguntar sobre o pai e o avô e está muito abalado, muito impressionado com tudo que ele presenciou. Vamos ver. A polícia, portanto, procura ainda por Douglas, também junta outros elementos dessa investigação para tentar encontrar o suspeito. e fez uma perícia na casa onde Valdemir foi morto. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso. Mariana. Lembrando sempre, né, Leandro, que se você tiver alguma informação sobre o Douglas, o paradeiro do Douglas, ajude a polícia. Liga, liga aí a foto dele, ó. Liga para o Disque Denúncia, você não precisa se identificar, 2253-1177. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.